Música Olá, o Mais Médicos foi criado para levar atendimento básico à periferia e a regiões carentes do país. Mudança de vida para 63 milhões de brasileiros que passaram a ter acesso a um consultório médico. No NBR Entrevista de hoje recebemos o fotógrafo Araquem Alcântara. Ele percorreu 19 estados e 38 cidades do Brasil durante um ano para registrar o programa do governo federal. Olá, prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Prazer é meu. Bom, queria que você contasse para a gente como é que surgiu a ideia de registrar o programa num livro, enfim, com fotos, como é que foi isso? Bom, a minha editora Terra Brasil é especializada em fazer livros de arte, de ecologia, natureza. E isso vem, já produzimos mais de uma, duas dezenas de livros. A maioria da autoria do diretor é aquela editora muito pequena, mas com ideais nobres e muito premiada. Em conversa com um amigo meu brotou o interesse de documentar a atuação dos médicos, mas de uma forma diferente. Quer dizer, acompanhando-os em suas caminhadas, em suas visitas e escolhendo lugares onde realmente o programa ocupava vazios. O Brasil tinha mais de 700 municípios sem atendimento médico. E tive todo o apoio e eu montei um conselho editorial rápido e partimos para as viagens, para a ação. Em que lugares você esteve? Por onde você passou? Olha, nós circulamos praticamente todo o Brasil. Nós, o que eu digo, era o coordenador de texto, meu parceiro em muitas caminhadas, o Marcelo Deu Duque. E o que dividia as viagens com o Xavier Bartaburu, outro repórter. A ideia não era só fazer, não era fazer um livro só documental. Era entender, era mergulhar fundo nesse programa. E acabou acontecendo que no meio da viagem, no meio da travessia, eu já tinha certeza que eu estava diante de algo diferente, embora muito polêmico. Ignorei tudo isso e resolvi fazer um manifesto humanista, em que eu entrava na história dessas pessoas e nas geografias onde esses médicos atuavam. O que aconteceu foi que o livro ganhou uma força muito grande, porque ele mostra o médico atuando, mostra a geografia dos lugares e mostra o povo brasileiro tendo, sentindo a presença do Estado, sentindo um porto, tendo um porto seguro. Algumas pessoas nunca tinham visto médico. Que realidade que você encontrou que mais te marcou aí durante esse período? O que eu vi e que eu sabia que era para isso que eu estava fazendo o livro, é que em alguns lugares a revolução foi tão grande que aquelas comunidades passaram a mudar, mudaram com a chegada desses médicos, porque eles começaram a se aproximar das lideranças, num lugar chamado Poço Redondo, no sertão de Alagoas, Serra da Guia, a parteira do lugar é da Umbanda, a Dona Zefa, e o médico, o doutor Ali, era da Santeria, é da Santeria Cubana. Através da... ela já tinha feito parto de toda a comunidade, mas havia muitas questões sanitárias, educação, inclusive educação sexual, e eles se juntaram, e junto com a religiosidade, eles passaram a liderar mudanças que hoje já estão implantadas e que mudou completamente o astral dessa comunidade. Em outro lugar, uma médica, a doutora Aimé, no lugar chamado... no lugar de Arrozais, em Sergipe, ela erradicou a esquistossomose, que ainda graçava por lá. Essas transformações no cotidiano, eu acho que a instalação da fraternidade, do atendimento, eu acho que não dá para se discutir no programa Mais Médicos. Por isso que me parece agora que, além de política do Estado, ele tem que ser algo que se dissemine até por outros países. Por onde você percorreu? É um Brasil desconhecido de muita gente? A gente pode entender assim? Ah, o Brasil ainda... como dizia o Tom Jobim, ah, o Brasil... o Brasil é para profissionais. Há lugares do Brasil que ninguém conhece. A minha tarefa é essa. Há 46 anos eu revelo o Brasil. A natureza, os seus bichos, suas geografias. Sou considerado um precursor da fotografia de natureza, mas hoje, depois de tantos livros, tantos prêmios, tanto... Ah, inclusive sentindo o reconhecimento agora, né? Eu percebo que eu sou um fotógrafo do Brasil, um intérprete do Brasil, um cantador do Brasil. E precisamos de muita gente assim. Graças a Deus eu já tenho... Eu vejo uma fotografia que o... As pessoas jovens usando essa fotografia como instrumento não só de prazer, mas de transformação social. Bom, você já disse aí que é conhecido por registrar a natureza, né? Foi diferente esse trabalho dessa vez? Registrar essa interação dos médicos com essa população que nunca teve acesso a um consultório, enfim, foi diferente? Na verdade, a minha fotografia está muito ligada a fotografar o homem e a sua atividade, o seu cotidiano nesses lugares distantes. Lugares que talvez ninguém vá conhecer. Talvez só através de fotos, ou das minhas fotos. Mas o que foi diferente foi que era um tema específico, né? Eu resolvi juntar... Unir os ecossistemas nessa atividade dos médicos. Por exemplo, o médico da Amazônia. Eu me preocupava em mostrar o médico na floresta. Ou alguma situação que revelava a fisionomia da Amazônia. O Cerrado, a Caatinga, o Litoral, os Pampas. Essa andança me demonstrou mais uma vez que o... Há muitos lugares em que o Estado não está presente. E isso tem... E que crianças ainda dormem com fome. Então é preciso mudar esse quadro imediatamente. Mostrar essa realidade, né? Os mais médicos contribuem muito para... 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 uma revolução no modo de atendimento, né? Ir aos lugares. Não ficar só nos consultórios, né? Dar tempo ao paciente. Ouvi-lo. Eu acho que isso é instaurar a fraternidade de uma maneira muito mais digna. É o verdadeiro atendimento humanizado, né? Isso. Esse outro olhar diferenciado, né? Mais humano, mais próximo, né? Bom, nessas suas andanças você chegou a conhecer o neto do ex-presidente João Goulart, o João Marcelo Goulart, que é um médico brasileiro. formado em Cuba, né? Como é que foi? Ah, foi uma surpresa, né? Nós chegamos na Rocinha, num posto lá da Rocinha, da favela Rocinha em... ou... não é mais favela, né? Comunidade, né? Comunidade. E eu... Foi uma surpresa encontrar um médico dinâmico, jovem, com... com muito ideal, e que nos deu umas entrevistas interessantes. Eu acho que é isso. Eu poderia fazer dois, três livros dos mais médicos. Foi uma dureza escolher as histórias e as fotos. Mas eu acho que conseguimos sintetizar o que está acontecendo hoje no Brasil. Quantas fotos, né? O livro, enfim... Não dá para publicar tudo, né? Foi difícil selecionar, enfim... Nesse... Nesse... Em toda a produção, eu acredito que eu tenha atingido cerca de umas 10 mil imagens. E o... Reduzimos, na primeira edição, o curador Éder Kiodeto e eu, para 3 mil. E de 3 mil, para tirar as 100 fotos do livro... Difícil, né? Foi um sofrimento. Mas as histórias já nos ditavam, já nos editavam um pouco, né? Bom, o programa Mais Médicos, quando foi criado, recebeu muitas críticas de todos os lados, né? A partir desse seu trabalho, é possível olhar o programa de uma forma diferente? Eu acho que o livro vai ajudar. E com a imagem, né? A imagem tem uma força muito grande. Mas eu, pessoalmente, e os repórteres, ficamos muito impressionados. Com o idealismo dos médicos, com a disposição, a disponibilidade deles para atender a comunidade. Aquela coisa de ver o que faz como uma missão, né? Isso é muito bonito. E a comunidade percebe isso. E o... Gente que, por exemplo, jamais poderia ir a um médico, tinha uma data para receber o médico. Então o médico se torna importante naquela comunidade, uma liderança. E muda, muda, muda tudo. Muda a sua... Muda a disposição das pessoas para a vida. Eles sentem que tem um porto seguro. Reconhecimento, né? E isso é fraternidade. Cidadania também, né? Cidadania. Não só instaura a noção de cidadania, como amplia também essa consciência de que... De nação. Puxa vida. Lá longe, pensam em mim, né? Lá na tal Brasília, pensam em mim. Bom, você lançou o livro, mas e como ter acesso a essas fotos? Enfim, você pretende expor pelo Brasil, mundo afora? Enfim, quais são os seus planos? Bom, a editora, junto com o Ministério, já tem programadas as exposições. Maio, aqui em Brasília. Agora, dia 21 de março, inaugura um congresso em Campo Grande. Depois, vai para a Genebra, na Suíça, em junho. No segundo semestre, tem uma exposição programada para a ONU, outra para a Organização Mundial de Saúde, outra para Cuba, para a Olimpíada do Rio agora, esse ano, enfim. Uma programação intensa. Vai rodar, né? Vai rodar. Tá certo, então, Araquem, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E até uma outra oportunidade. Até. Obrigada, sucesso para você. Bem, outras informações, então, sobre o trabalho do Araquem Alcântara na página dele na internet. E sobre o programa Mais Médicos na página do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música